Fala pessoal, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui como se trocar o rolamento da roda de uma moto. Conhecimento nunca é demais, né? Essa aqui é uma roda da Honda e eu vou ensinar pra vocês aqui como trocar o rolamento. O que geralmente é feito? O pessoal desmonta a roda, né? Sem retirar o pneu, claro, e vai trocar o rolamento. Então aqui você tem o guarda-pó, certo? É uma borracha, você consegue retirar com uma chave de fenda o guarda-pó e fazer a substituição por um guarda-pó novo. Não tô desprezando ninguém, mas geralmente é o que acontece nas oficinas em modo geral, né? O pessoal vem com um pulsãozinho aqui, ó. Esse não vai entrar, né? Esse não é o correto, mas o pessoal vem com pulsão. Vamos supor que a minha chave de fenda aqui é um pulsão. Então geralmente eles introduzem o pulsão aqui e acham o patente do rolamento, do canto do rolamento. Então eles inclinam o pulsãozinho com um pulsão com essa ponta achatada, igual a um chave de fenda, e colocam ela de lado aqui e dá a pancada pra retirar o rolamento. Tudo bem, você vai retirar o rolamento e pode retirar ele na pancada. Mas não é o ideal, certo? Você tem que ter ferramentas pra economia de tempo. Então você tem que ter ferramentas adequadas pra você cativar seu cliente, ter mais cliente, e ganhar tempo na desmontagem e na montagem do rolamento. Então vou mostrar pra vocês aqui a ferramenta bacana, quem precisar ir comprar, vocês que tem oficina de moto, essa ferramenta bem bacana, bem intuitiva, bem fácil de manusear. Ó que legal essa ferramenta, você que é mecânico de moto, você que tem uma oficina na sua cidade aí, olha que bacana, isso aqui vai economizar tempo, você vai ganhar tempo nos seus reparos. Então isso aqui são praticamente, são uma fenda, uma ferramenta, que você coloca um pulsão aqui dentro, e na hora que você encaixa essa pulsão você consegue retirar o rolamento fácil e fácil. Então aqui ó, a ferramenta é de encaixe, ela tem medidas adversas do rolamento, certo? Ela tem de pelo menos 4, a ferramenta vem pra atender 4 tipos de rolamento. A ferramenta vem pra atender 4 tipos de rolamento, é o rolamento 6202, 6203, 04, 6301, 0203 e o 6004. Esses são os rolamentos, os eixos 12, 15, 17 e 20. Então essa é a ferramenta pra sacar rolamento. Então se você tem uma oficina de moto, pessoal, evite trabalhar na pancada. E às vezes eu, se eu tenho uma moto, eu sendo cliente, eu vejo pelas minhas clientes de corte de costura. Se eu tô atendendo a máquina de costura lá, e minha cliente vê eu trabalhando com martelo, dando uma retada na máquina de costura dela, nunca mais a cliente vai voltar, certo? Então você tem que ter um zelo pelo equipamento das pessoas. Então a mesma coisa vai ser o veículo da pessoa, a motocicleta da pessoa. Tudo bem que tem certas partes do equipamento que você tem que desmontar na marreta. Aquelas marretas de borracha, por exemplo, a roda mesmo, o pneu você tem que desmontar na pancada. Se você não tiver a máquina, você tem que desmontar na pancada. Mas claro, tudo tem a ferramenta certa. A ideia é mostrar a ferramenta, não criticar ninguém. Então essa ferramenta, são quatro cabecinhas, né? Você encaixa no rolamento. Esse aqui é um rolamento de exemplo. Esse já não encaixa, certo? Aí você vem com o rolamento e ele encaixa certinho. Esse rolamento já encaixa. Então você vem com o pulsão aqui, você encaixa o pulsão. O pulsãozinho que vem junto com a ferramenta. E na pancada, você vai retirar. Duas, três pancadinhas, você já retira o rolamento. Então vamos lá. Eu vou demonstrar para vocês o produto. Se vocês precisarem adquirir o produto aí, é só acessar minhas redes sociais e entrar em contato comigo que a gente faz o envio para todo o território nacional. Eu vou procurar qual a ferramenta vai me encaixar aqui no eixo. Então essa vai ser a melhor ferramenta. Ela encaixou, certo? Está encaixadinha. Aí o que vamos fazer para sacar o rolamento? Então geralmente você encaixa a ferramenta do lado de fora, certo? Do rolamento. Então ela está encaixada. Certo? Está encaixadinha no rolamento da moto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar o contrário. E aqui dentro. Eu vou encaixar o pulsão no rasgo. Aquele. A ferramenta está assim, certo? Eu vou colocar o pulsão por dentro da ferramenta. Por dentro do rolamento aqui. Do lado de dentro. E vou dar duas, três pancadinhas até sair. Porque ela vai abrir aqui, olha. Ela vai entrar aqui dentro do rasgo. Da fenda. Vai forçar o rolamento a sair. Então é o que eu fiz? Encaixei a ferramenta, certo? Vocês viram que eu encaixei a ferramenta. Vocês vão apoiar a roda sobre a mesa. Sobre sua bancada aí. Ou alguma coisa que fixe a ferramenta. Porque na hora que você vai encaixar o pulsão. Você tem que dar pelo menos duas, três marteladas. Certo? O pulsão expandir. A ferramenta aqui. A fenda da ferramenta expandir. Então ela vai abrir a ferramenta. E aí com o pulsão já fixado. Bem preso. Ele dentro da ferramenta. Você vai virar a roda, né? Girar a roda. No sentido assim ao contrário. Você vai dar duas, três marteladas. Pode ser com um martelo convencional de um quilo. E aí você vai dar duas, três marteladas. Seu rolamento vai sair. Então eu vou virar o contrário aqui, ó. Pra vocês verem a ferramenta trabalhando. Vocês vão conseguir mostrar pra vocês certinho. A ferramenta. Tá aí. Então sai o rolamento. Junto com a pulsão e a ferramenta. Então é bem simples, pessoal. Eu não sou o fabricante da ferramenta. Eu só tô demonstrando aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu consigo enviar pra vocês pro todo território nacional a ferramenta. Simplesinho, né? Aí você... Tá vendo a ferramenta? A pulsão entra dentro da ferramenta. Ele expande. E aí você consegue... Desperir. Aí com a forcinha você saca... O pulsãozinho. Retira a ferramenta. E aí é só colocar... Trocar o rolamento. Esse é um rolamento blindado. É o rolamento... 3012 esse daqui. Tá com areia, parece. Tava na hora de realmente trocar. Então essa roda aqui eu peguei pra... Exemplificar aí pra vocês. Aí eu vou sacar o outro rolamento... Essa roda também. Aquela mesma ferramenta. Vou encaixar aqui novamente. Se ela entrar com dificuldade... Podem dar uma marteladinha aqui... Pra ela entrar e ficar fixa. Certo? Aí eu apoio ela na mesa novamente... E acho que agora fica até melhor de vocês visualizarem. E vou apoiar a ferramenta... O pulsão de dentro... Pra fora na ferramenta. Então vocês viram? Com duas, três pancadinhas... O rolamento saiu. Inclusive o rolamento até quebrado. Com limalha. Então o segredo é... Encaixar a ferramenta no rolamento... E pela parte de dentro... Pra fora... Eu encaixo o pulsão. Vou mostrar pra vocês novamente. Se ela não entrar... É uma pancadinha de leve que ela entra no... No eixo. Certo? Aí eu vou... Com o pulsão... Vou virar a roda. Apoio ela na bancada... Ou no chão... Com alguma coisa forrada... Pra evitar de... Riscar a roda... Estragar o cubo. Vou encaixar o pulsão... Dentro da ferramenta... Dentro da fenda da ferramenta. Dar duas pancadinhas... Pra o pulsão ficar fixo. Certo? E aí com a roda... Apoiado sobre alguma coisa... Sobre a mesa... Ou sobre a bancada... Eu vou dar... Três marteladas... E a... E o rolamento vai sair. Como eu estou demonstrando pra vocês... Eu vou vir ao contrário aqui... Aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou... Bater de... Dentro... Pra fora... E ela já saiu. O rolamento já saiu. Nenhuma coisa eu vou fazer... O rolamento de... Da parte de dentro... Onde vai... Onde vai a... A luna de freio. Beleza pessoal? Tá bem simplesinho... A ferramenta. Então você tem uma oficina aí... É... Claro... Ninguém é rico... Ninguém é milionário... Né? Aos poucos todo mundo chega lá. É... Mas a ideia é o seguinte... É... Valorize o... O seu cliente, né? A ideia de passar isso daqui é valorizar o seu cliente e seu trabalho. Então com uma ferramentinha dessa... Eu não gastei... Dois minutos pra arrancar o rolamento. Gastei mais porque eu tô fazendo o vídeo mostrando pra vocês aqui, né? A mesma coisa é pra você trocar... É... Fazer a colocação do... Beleza pessoal? Então a ideia é mostrar a ferramenta e mostrar pra vocês que é possível economizar... É... Economizar tempo. A mesma coisa se você for colocar a ferramenta... A colocação da... Do eixo do... Pra colocar os rolamentos... Temos a ferramenta também... Pra colocação do eixo... Colocação de rolamento... Você coloca o rolamento aqui novo... Temos... Vou demonstrar nos próximos vídeos... Você coloca a ferramenta aqui apoiada... A mesma coisa... Só que ela é um pouquinho maior... Ela é como se fosse um... A base do rolamento aqui, ó... Ela vem assim... A ferramenta é isso... E ela vem em caixa sobre... Apoia sobre o rolamento novo... E você não tem aquele desgaste de ficar batendo várias vezes pra... O rolamento novo entrar... Ficar batendo martelo a martelo... Até o rolamento entrar... Ou com um puçãozinho... Beleza? Então... Eu não sou o fabricante da ferramenta... Mas... Precisava ter aí pra distribuir... Quando era mais novo... Fazia... Carinho de rolo em mão... Com esses rolamentos aqui, ó... A ferramenta é boa, viu? Dois minutos no máximo... Você tá... Liberando um cliente aí... Sabe qual rolamento... Colocou outro rolamento novo... Tchau cliente... Venha ao próximo... Dê um joinha... Dê um like aí... Curta o canal... E até os próximos vídeos de mecânica de moto... Abraços...